Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Fugigão. Quem viu aí no próximo vídeo, no anterior, o perrengue que a gente passou, meu Deus do céu, foi que meia louca mesmo. Mas, problema resolvido. Aqui na mesma região, a gente foi informado que tem uma cachoeira legal aí. Vamos lá conhecer essa cachoeira. Falaram que o acesso não é muito fácil, mas a cachoeira é uma queda legal. Vamos lá conhecer? Vamos lá. Então bora com a gente. Gente, tem uma bifurcação aqui, não tem placa nenhuma dizendo a cachoeira, não tem ninguém para nos perguntar. Mas, pelo bom senso, eu vou pela da esquerda, que é uma faixa mais rodada. Isso não quer dizer que seja por aqui. Mas, vamos ver. Vamos tentar, né? Segue aí. Bom, pessoal, chegamos de novo aqui, olha, no mar. Aqui é uma estrada e aqui é outra. Como tem uma plaquinha ali, olha. Cascata Monte Sião. É aqui, olha, vamos ver se dá para vocês. Olha lá, Cascata Monte Sião. É para lá que nós vamos. É para lá, então. Aqui ainda tem uma setinha. E vamos seguir. É isso aí. Mais um bocadinho. Gente, é isso aí, olha. Chegamos aqui. Olha, meu Deus do céu, hein? A aviação, hein? É. Marca do homem aqui. Olha aí. Não jogue lixo. Preserve a natureza. Lamentável isso que vocês estão vendo aí no vídeo. E olha isso. Imagina se falasse que era para jogar lixo. Vamos que vamos. Vamos parar mais ali, por causa do sol. É a nossa placa solar. Estou escutando o barulho. Não ouvi nada ainda. Só estou escutando. Tem um cheirinho, né? De água, gostei. De água ali. De mato. Tem um cheirinho de cachoeira. É, olha a ponte que legal aqui. Olha ali, olha. Parece que o trem é nervoso mesmo. Olha. Parguinho. Vamos lá ver. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal. Chegamos aqui. Monte Sião. Ok? A Kombicica vai ficar aqui. E nós vamos dar uma voltinha. Lembrando que Monte Sião não tem nada a ver com a cidade de Monte Sião. É. Estamos no estado de São Paulo. Isso. Aqui nós vamos dar uma voltinha para conhecer junto com vocês. Estou ouvindo um barulho bem grande. Deve ser um volume bem grande de água, pelo jeito. Mas não tem nada explicando. Vamos ver desse lado aqui primeiro. Olha só. Aqui é um... Aparece que é um corguinho pequenininho, né? Então, ó. Aqui é um riozinho. É. Mas do lado de cá, se vocês parem ver aqui, tem aparelho com volume grande de água. Não sei de onde ela vem ainda, mas... E aqui, ó. O volume aumenta, pelo jeito. Aqui, olha o barulho. É. Ali, pelo jeito, é o início da queda ali, né? Pode ser, ó. É. Vamos lá ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos descer aqui, né? Para a gente ver como é essa cachoeira. Não vou falar para vocês que está sendo fácil descidinha. Já é difícil logo no começo. Não sei se tem outra descida mais fácil, mas, ó. Ela tem uns espaços aqui meio complicadinho de descer. Mas, olha só. Ali é a ponte onde a gente estava. E aqui vem o rio. E aí ele vai... Está vendo, ó. Aparentemente é bem bonito. Né? Bem gostoso, ó. Barulho bem gostoso. Então, fiquem aí só com o barulho, ó. Não, é uma descida fácil, viu, pessoal? Eu vou falando já. Olha lá, está vendo, ó? Lá, ó. Aqui, ó. Também tem uma queda d'água, ó. Olha que lindo. Ó. Olha. Olha, é muito bonito. Vamos ver. Aqui é uma queda, ó. Olha isso. É muito lindo, gente. Nem vi lá embaixo ainda, mas é muito lindo. E vamos descer. Vamos ver se aqui dá pra ver. Olha. É que tem massa aqui, ó. Mas olha isso, ó. Olha lá embaixo. Vamos ver se dá pra ver. Olha aquilo. Gente, é linda. É linda demais. Vale a pena, vem. É difícil um pouquinho, ó. Agora tem um espaço bem gostoso aqui. Olha lá como é que é lá embaixo. E olha ali. Realmente é fantástica. Vamos filmar lá de baixo pra vocês verem, né? E bora lá. Nós vamos filmar lá embaixo pra vocês. Lá de baixo, agora nós vamos filmar a cachoeira lá em cima. Vamos tentar chegar. O caminho não é muito fácil, né, Carlão? É ou não é? O caminho não é fácil, não. Não, não é nem um pouco fácil, não. O que a gente tá fazendo vídeo pro Instagram? Sim. Vamos lá, tá? Bora lá. Chega lá embaixo a gente mostra, tá bom? Ou se tiver alguma outra coisa legal, a gente mostra. Ó, pessoal. Aqui tem uma bica d'água, ó. Tá vendo? Ela passa pela estradinha e ela desce, ela vai chegar lá na cachoeira também, né? Como essa natureza é perfeita, não? Lindo. Olha lá, pessoal. Isso é só um pedacinho, hein? Que eu vou mostrar pra vocês. Depois eu vou mostrar lá de baixo. Gente, é muito linda. Vale a pena mesmo vir conferir. Olha lá. Vamos ver se eu consigo descer. Olha a ribanceira. É uma estradinha meio difícil, porém, vamos descer, né? Afinal de contas, a gente quer mostrar essa beleza. É ou não é? Então, bora lá. Vou parar de filmar, senão vou cair aqui e vou filmar a videocassetada. Aí não a cascata. Bom, galera, estamos chegando aqui, ó. Quase na parte de baixo da cachoeira. Mas pensa num lugar liso e ruim de descer. Porém, tem que ver devagarinho, tá? Ó. As pedras aqui, elas são molhadas. Então, elas escorregam. Venham de tênis. Um tênis bom que seja bem aderente. Né? E já tô quase lá. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Não, é... Gente, eu tô com medo de cair. Isso sim. Mas, vou cair não. Olha isso. Tirar esse galho daqui, ó. E mais pra cá. Pra vocês terem uma noção. Gente, olha que coisa mais linda. Fenômeno. Gente, é maravilhoso. Olha a queda. Olha isso. Olha o Cardo está lá, ó. Olha que coisa mais linda. Olha. E aqui já você sente o espirrar da água, ó. A água. Os respingos da água da cachoeira. Olha só. Gente, é fantástico. Fantástico. Valem a pena conferir. Cascata Monticião. Cachoeira Monticião. É próximo de Pirassununga. Tá? Quem não conhece Pirassununga. É onde a esquadrilha da fumaça tem a sua base aérea. Pertinho. Coloque aí no GPS. Ele vai levar você a Pirassununga. E de Pirassununga você coloca novamente. Ele vai te trazer até aqui. Ok? É muito bonito. Vale muito a pena. O Carlão já tá lá embaixo. Numa olhada lá, ó. E eu vou descer, né? Vamos ver se eu consigo descer. Sem cair, né? Deve ter filmado. Ele já caiu. Não filmei o pombinho dele. Que pena. Mas enfim. Né? Olha, é fantástico. Aqui eu já tô ficando tudo respingada com a... Os respingos da cachoeira. Gente, é lindo demais. Lindo demais. Agora eu vou entregar pro Carlos pra ele filmar mais ali de baixo, ó. Quer filmar, amor, lá? Vou. Ó. Então vai. Vamos lá, gente. Eu vou de tênis e tudo. Vai. Vai molhar todo meu tênis. Vai entrar? Vai entrar? Mas eu vou. Você vai entrar lá? Vamos lá. Ó. Vamos tentar chegar lá. No pé da cachoeira, gente. Olha só. Uhul. O trem é doido. Ó. Já enfia o pé na água aqui, ó. Contêna de tudo. Tá? A gente tem que buscar aqui uma... Um ponto de apoio. Ó. Pedindo pra vir por lá. Olha isso aqui, gente. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Eu vou tentar chegar mais lá. Vamos ver o quanto eu vou ficar chegando nessa cachoeira aí. Pegou aqui pra... Pegou aqui pra... Aqui tem uma trilha. Uhul. A água tá gelada. O trem aqui escorrega. Nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Uhul. Gente, a água tá gelada. Vai tá gelada. Vai tá gelada que vocês não têm noção. Uhul. Isso aí. Cachoeira. Moncião. A queda dava pê-no-me-nal. Hã? Olha isso. Não dá pra explicar, gente. Tô tentando aqui pra saber. Muito. Muito bom. Olha lá. E aí, a Sirlene, ela falou que ela quer chegar aqui na cachoeira, ó. Estamos no pé da cachoeira, literalmente. Não vou arriscar entrar debaixo, porque o volume de água é muito grande. E ela vem vindo. Fazer uma fotinho pra vocês aqui agora. Uhul. Isso aí, ó. Olha a água do que é. É que tá frio. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora lá, gente. Maravilhoso. Venha pra cá. Uhul. Muito bem, pessoal, ó. Vamos até lá embaixo. Ficamos ali, ó. Vocês viram as imagens aí. Ok? E agora nós vamos descer mais um pouco. Mas é fantástico. É lindo, lindo, lindo. Aqui no verão deve ser maravilhoso. Poder ficar ali embaixo da água. Né? Porém, não sei se dá pra ficar ali, porque ali, ó, é muito forte a cascava. Mas é muito lindo, né? Agora nós vamos descer aqui, ó. E nós vimos uma placa lá e nós vamos ver do que se trata. Ok? E sabe, né? A gente gosta de desbravar as estradinhas. Então é o que nós vamos fazer. Certo? Bora lá que nós vamos ver o que que tá acontecendo lá. Ui! E vamos descendo aqui, ó. Não é uma descidinha fácil, tá? Mas dá pra ir. Não aconselho crianças e nem idosos, ok? Porque é muito difícil. Vamos lá. Tá? Olha só. É muito lindo, gente. Muito lindo. E vem com a gente aí, tá? A gente já vai mostrar pra vocês o que é a placa lá. Então, bora lá. Olha só. Nunca ouvi falar que tem isso aqui nessa região. Porém, respeite, né? No dízimo. Como nós não somos adeptos a isso, que não vamos lá também, ok? Hoje é uma terça ou quarta-feira. Não sei não. Deve ter ninguém. Né? Porém, vamos lá. Que lindo, gente. Maravilhoso. Olha aqui, ó. Maravilhoso. Peraí. Vou mostrar o Carlos aqui. Fala, meu amor. Não é muito a nossa vibe esse negócio aqui no vídeo. É, não é? Vamos ficar por aqui mesmo? Só contemplando essa beleza da cascata aqui, ó. Bebe. Olha lá, ó. Não é bonito? É lindo demais isso, gente. Fala a verdade. Olha, pessoal. E o Carlão vai lá embaixo, que ele quer uma foto. Vou filmar. Se ele cair, vai ter vídeo cacetada. Ele quer ir embaixo da cachoeira mesmo. Ele não vai sossegar. E aí, eu vou... E aí, eu vou... Então pessoal, é isso aí, ó A imagem daquela bela cachoeira lá atrás A gente tá aqui, ó Desce, carinho, gelado E aí vem com a gente pra próxima aventura Olha lá, ó Muito bem, pessoal A gente tava aqui andando numa estrada Cana, pros dois lados E de repente a gente se deparou Com uma capela É escrito BMMFF 9 de agosto de 1880